Só falta a 2 da Manta, Hot Mania, dando um pouquinho de trabalho, vou tranquilo, Hot Mania, só falta ela, de fora para dentro, Quickenese, Argentino e Dólar, a Tordilha Bilionária, Never on Sunday, colocado a Quick Diamond, vai chegando, Hot Mania, mas entrou, e já vai se acalmando, Boxing, Kinetic Power, terceiro palho, mil metros, grama macia, geração 2016 em ação, prêmio ganhador de 6 provas de Grupo 1, tudo pronto para a partida, foi dada a partida para o terceiro palho do programa, Joguei Clube Brasileiro e Póntaro da Gávea, por trancas de 2 anos, geração 2016, a Dual Varenga, Argentino e Dólar, vai tomando a primeira colocação, do 12 vale lá por fora, Quickenese, pulou a passagem, Quickenese, correndo em segundo, Hot Mania, um terceiro, Kinetic Power nos paus, corre em quarto, depois vai Quick Diamond, a Never on Sunday, a Tordilha Bilionária, contorna a curva de chegada, e entra no Pilar do Vinal, por dentro, Argentino e Dólar, avança Quickenese, Quickenese com WS Cardoso, tranquilo, do dorso, vai dominando sem força, aqui por fora, livra a cabeça, Argentino e Dólar em segundo, Kinetic Power em terceiro, Hot Mania em quarto, Never on Sunday, correndo em quinto, Quick Diamond, e Bilionária na ponta, Quickenese, agora WS Cardoso, ajustou o corpo de uma, duas e três, ela vai tirando, dois corpos de vantagem, Quickenese em segundo, Kinetic Power em terceiro, Never on Sunday, aqui por fora, vai passando para quarto, Argentino e Dólar, e Quick Diamond na ponta, a número meia dúzia, na vantada, as doce vale, o produto vale, na ponta, Quickenese, vários colos, cruza uma faixa, uma nova, Quickenese, a Quickenese, a Quickenese, a Quickenese, a Quickenese, a Never on Sunday, Kinetic Power em terceiro, Dólar, e Quickenese, longe a Bilionária, Vitória firme e fácil, da filha do Adriano, na exepete, por por back, criação e propriedade, do ar, as doce vale, treinamento e seis,